Música Porque não Porque não Bom, antes de levar a pessoa vai levar um burro na cara que eu vou dar Música 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Feliz 2026, bonecas! Deus abençoe vocês! Para quem não sabe, aqui na Baixada Santista, gente, mas aqui é nosso de gols. Beijo com Deus! Mãe! Amigas, obrigado por tudo, bonecas! Deus abençoe vocês! Saúde, futebol, prosperidade, muitos anos de vida! Esse ano foi uma benção e agora vai ser, a benção vai ser maior em nome de Jesus! Saúde! Saúde! Obrigado! Saúde! 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 Amém. 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 Gente, olha que coisa mais linda, gente. Tá lotado! Esse fogo é aqui na Baixada Santista, tá gente? Tchau, tchau.